Compromisso, inclusive, de todos os dias, né? Olha a hora agora, oito em ponto. No período de um mês, dois furtos no mesmo local. A Igreja Nossa Senhora de Fátima no Vilagem Campestre, aqui, na nossa capital, Maceió. Gente, no primeiro furto, cabos e energia elétrica foram levados. Mas na última visita, visita dos ladrões, eles entraram na sacristia e também na igreja. A reportagem do Alangacia, a gente acompanha agora no Balanço Geral, Alagoas. A Igreja Nossa Senhora de Fátima fica em uma rua sem saída no Vilagem Campestre. Foi nesse endereço, aparentemente tranquilo, que os bandidos agiram. Primeiro, pularam o muro. Depois, arrebentaram essa porta. E dentro do templo, furtaram os fios de ventiladores, sem contar a bagunça que fizeram no altar. Levaram a parte elétrica, de lá ficou sem energia a parte externa. E também uma fritadeira elétrica, é o que tinha de valor no local. E hoje pela manhã, justamente a senhora que toma conta daqui, ela se deparou com a porta que dá acesso à sacristia arrombada. O sacral foi só retirado do local, vocês estão vendo que está no local. Eles retiraram, forçaram, mas graças a Deus não conseguiram abrir. Abrir e levaram a caixa de sombra ficada e os fios da Pascom. Então, bagunçaram, basicamente, muita coisa aqui. Só que as pessoas que cuidam aqui da igreja, elas colocaram tudo num devido lugar. Essa foi a segunda vez que bandidos entraram na igreja. Na primeira, começo deste mês, os ladrões levaram os fios da área externa. Com o boletim de ocorrência nas mãos, o padre cobra uma solução para acabar com a insegurança do local. Aproveitando aqui a oportunidade que vocês estão dando, vindo aqui até a comunidade, para exigir e pedir, né, e fazer esse apelo para que vocês possam realmente buscar aqueles que fizeram isso aqui dentro da igreja. Pois é, eles não respeitam nem a igreja, e não é de agora, né, que o diga as igrejas que já foram furtadas e arrombadas aqui em Maceió. Torcer que essa onda acabe, ainda bem que não quebraram imagem, não mexer em outras coisas, levaram algumas coisas que estavam lá. Mas é um prejuízo, arrombam porta, né, danificam, e que alguém possa fazer alguma coisa para que diminua esses arrombamentos, né. São várias igrejas com vários problemas. E viu aí o apelo do padre aqui no Balanço Geral Lagos. A gente vai continuar acompanhando essa história, porque vocês viram, né, dois roubos em menos de um mês. Não vamos para o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, né. Providência já é o que a gente faz aí o apelo para os órgãos de segurança aqui de Alagoas. Agora, presta muita atenção nesse recado. Tchau. Tchau.